São dois meninos de um ano e quatro meses. Se parecem muito, mas não são idênticos. O que torna o caso raríssimo é que as crianças são gêmeas, mas de pais diferentes. O caso aconteceu em Mineiros, cidade a 425 quilômetros de Goiânia, no extremo sudoeste goiano. A descoberta foi feita por acaso. A mãe dos meninos tinha dúvida sobre a paternidade das crianças. Foi feito então o teste de DNA e o resultado foi surpreendente. Uma das crianças era de fato do suposto pai. O segundo menino, não. É um fenômeno tão raro que só foi comprovadamente registrado 19 vezes no mundo inteiro. Os gêmeos de Goiás seriam apenas o vigésimo caso na história da medicina. A mãe dos meninos é uma jovem de 19 anos que prefere não ser identificada. Ela já tinha uma menina de um ano de idade, antes de ter os gêmeos. E não esconde que ficou muito surpresa com o resultado. Tipo, eu pensava que isso aí não tinha como, né? Tipo, engravidar. De ficar grávida, né? Tipo, tava grávida depois e deu poucas horas e engravidei do outro, sabe? Achava que não tinha possibilidade. A Record TV teve acesso com exclusividade aos exames de DNA, que confirmam que, apesar de gêmeos, os meninos possuem pais diferentes. Quem descobriu o caso foi o doutor Túlio Franco, médico e professor do curso de medicina em Mineiros. Nós estávamos lá atendendo com os alunos e a mãe manifestou. Aí ela falou que tinha gêmeos e que os gêmeos eram de pais diferentes. A princípio, eu não acreditei. Eu achei que veio... Falei, mas como assim, né? Como é que foi que você descobriu? Porque os meninos são até parecidos. Dois meninos de sexo masculino são parecidos. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, não, porque eu fiz a investigação de paternidade. E quando eu fiz a investigação de paternidade, para ter surpreso, ele deu positivo só em um dos gêmeos. O médico explica que o fenômeno se chama superfecundação hétero-paternal. Já não é simples a mulher emitir dois óculos no mesmo ciclo. Em que emitir dois óculos em horários diferentes e mais. Ela coincidentemente teve relação com dois homens diferentes e esses espermatozões do primeiro no seu primeiro a alcançar o segundo óculos. Depois que os exames de paternidade ficaram prontos, um dos pais acabou assumindo as duas crianças.